Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Campos e é um prazer estar com vocês no primeiro congresso online educacional realizado por esse grupo, por esse grupo ter tido essa iniciativa e é um prazer estar com vocês, é um prazer ter essa oportunidade para poder dialogar, comunicar, falar, pensar e colaborar em educação. Fantástico, sensacional, não podia perder essa oportunidade de estar aqui. Estou muito contente então por essa oportunidade e hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que para mim é um tema muito caro, é um tema que eu tenho pensado bastante e que eu desenvolvi bastante durante os tempos de pandemia, que é o colaborar em rede para educação em tempos de covid-19 e esse congresso em si já é uma colaboração em rede para tempos de covid-19, então eu acho que tem tudo a ver. Então, para fazer a minha apresentação, eu vou partilhar uma tela com vocês, eu espero que tudo corra bem, que vocês tenham paciência se tiver alguma questão, porque eu acho que estamos todos aprendendo e eu acho que é isso, vamos aqui ver então, começar com a minha partilha de tela. Então, bem pessoal, deixa eu fazer aqui em modo de apresentação mesmo, não vai? Ah, pronto. Então, como eu disse, o meu tema é colaborar em rede para educação em tempos de covid-19, como eu disse também, eu sou Fernanda Campos e eu quero falar um pouco sobre mim, antes de começar a falar sobre esse tema, não quero me alongar muito, porque eu sei que a gente tem um limite aí de meia hora. Então, bem, eu sou Fernanda Campos, pela terceira vez eu estou dizendo, eu sou licenciada em História, sou especialista em educação à distância, sou mestre doutora em educação pelo FMG e a minha experiência, ela esteve sempre muito concentrada em educação à distância, seja como tutora, como produtora de conteúdo, como coordenadora e até como consultora também em algumas situações. Eu sou uma das idealizadoras do projeto Educações em Rede, que você pode encontrar no arroba Educações em Rede, Educações em Rede, e que é sobre isso também que eu vim falar aqui, mas não só. Os meus temas de interesse normalmente são educação e tecnologias, educação à distância, convergência e educação, formação de professores, redes sociais, tecnologias digitais. Para você me encontrar, se você gostar dessa palestra, se você quiser conversar um pouco mais comigo, ou quiser conhecer um pouco das minhas produções, eu deixo aqui então o link para o meu currículo lá e o link para o meu LinkedIn, que eu também tenho feito muitas publicações por lá. Então eu te convido a me acompanhar. Então, essa apresentação eu dividi ela em três tópicos, aos quais os dois primeiros. O primeiro, sobretudo, eu não quero me alongar muito para ter tempo para falar especialmente sobre a questão dos professores em rede. Mas como não pode deixar de ser, sendo professora de história, acho que a gente tem que começar compreendendo algumas coisas para entender aonde a gente chegou. Então, qual que é esse contexto que a gente está vivendo? A gente deve buscar aí algumas referências de alguns sociólogos. Para mim, um sociólogo de referência, sem dúvida, é o Manuel Castells, que vai definir a sociedade em rede em seus vários aspectos, né? E ele já vem discutindo isso desde pelo menos dos anos 80, 90, vem acompanhando essas transformações na qual a internet e as tecnologias digitais têm um papel fundamental para estabelecer novas redes de conexões, né? Entre as empresas, entre a sociedade, entre a família, e que nesse meio tempo, em meio ao grande desenvolvimento tecnológico vivido nos últimos anos, acompanhamos mudanças culturais, sociais, políticas e tecnológicas, em que se fala cada vez mais uma linguagem universal, né? Em que cada vez mais as coisas estão se conectando, estão em rede, estão se mundializando, estão se encontrando. Bem, dentro desse contexto, aí a gente vê algumas questões também sobre uma nova geração que nasce junto a esse desenvolvimento digital e tecnológico, que pelo prens, que é chamado de nativos digitais, que são as crianças que já nascem aí nesse contexto, mas algumas questões também, a gente pode problematizar isso, mas será que eles são letrados digitais? O filósofo também, Serres, francês, vai trazer a questão da colegazinha das crianças que já nascem com os dedos conectados aí no telefone. Temos que problematizar também, mas esse não é lugar, mas dentro desse contexto, dentro disso tudo, a gente tem que pensar sobre a flexibilização do trabalho, sobre a questão da uberização, né? do trabalho, uberização de vários setores aí, mas esse não é o tema do meu trabalho, isso é só mesmo para contextualizar isso aqui. Então, o que eu venho falar que é sobre professores em rede, ele só faz sentido numa sociedade em rede e que também terão outras implicações, como, por exemplo, a questão das convergências, que passa pela questão da convergência tecnológica, em que o exemplo mais nítido que a gente tem são os nossos telefones, em que está tudo convertido aqui em termos tecnológicos, né? A gente consegue ligar, mandar mensagem, tem uma série de aplicativos, consegue assistir televisão, rádio, enfim. Esse aqui, né, é uma caixinha preta cheia de tecnologia. A convergência digital, em que várias empresas se compram, né? Então, o Facebook comprou o Instagram, comprou o WhatsApp. A comunicacional, como a gente passa a se relacionar em rede e até consumir de outras formas, então eu não consumo mais só indo até uma loja física, eu faço uma pesquisa antes, converso com pessoas antes, acompanho a informação sobre aquele produto, a convergência cultural, que é o Henry Jackins, o principal teórico aí desse tema, que vai falar sobre como deixamos de ser apenas consumidores de mídia, mas passamos a ser produtores de mídia também. E que quais as implicações disso, né? Nas formas das velhas mídias, né? Televisão e rádio se comunicar com as novas mídias. Então, a gente vê, né, que a gente já não assiste mais televisão da mesma maneira, a gente assiste conversando com outras mídias, como que os consumidores, né, de filmes como Harry Potter modificam a narrativa a partir dos seus conselhos, gostos, desejos e união de forças, fóruns, wikis. Ele vai colocando aí uma série de exemplos que isso também tem uma implicação e que vai chegar, então, no que eu tenho chamado, na minha tese de doutorado, eu defendi uma tese sobre convergência na educação, que eu vou mostrar logo para vocês a seguir, mas agora eu tenho entendido e tenho dado um passo mais à frente chamado de convergência educativa. E eu vou explicar para vocês um pouco o que que esse passo à frente que eu estou dando. Mas, tanto a convergência na educação quanto a convergência educativa só faz sentido, mais uma vez, porque estamos numa sociedade em rede, porque temos a oportunidade, por meio das tecnologias digitais, de não ser só consumidores, mas também produtores, onde há por trás disso algumas noções como colaboração, como criatividade, como algumas competências, né, alguns desenvolvimentos socioemocionais que nós devemos passar a ter também, né, adquirir, saber comunicar, saber estar, saber aprender, saber fazer, uma série de coisas que permeiam essa nossa sociedade, que balizam o compreensão e que idealizam como nós devemos ser, ou qual que seria necessário, né, seria ideal para poder se conviver nessa sociedade que vivemos. Então, bem, na minha tese, o que eu chamei de convergência na educação, teria uma compreensão bastante ampla de entender que educação não se refere necessariamente à educação presencial ou educação a distâncias, ela tem a ver com esse rompimento, né, com essa quebra de dizer o que é o que, mas pensar de fato no processo educativo, porque envolve relações pedagógicas, envolve a questão dos materiais didáticos, a questão da aprendizagem em rede, da colaboração, da interação, da participação, da flexibilidade, da interatividade, da inteligência coletiva e que vai ser, a inteligência coletiva vai ser fundamental para a nossa compreensão, então, de produção de professores em rede, né, que cada um vai colaborar, a inteligência coletiva a gente busca em Pierre Lévy, que ele vai trazer, então, a ideia de que nem todos sabem de tudo, mas que cada um, sabendo alguma coisa, contribui para que a gente possa construir um conhecimento coletivo. Tem a ver com educação a distância, mas também tem a ver com ensino híbrido, que tem a ver também com mobile learning, tem a ver também com educação presencial, mas isso é tudo junto e misturado, sabe? Algumas pessoas também podem defender isso como educação aberta e digital, né, mas são alguns conceitos aí que vão permear para a gente pensar exatamente em vários espaços de aprendizagem possíveis, que não só as instituições escolares. Pensando convergência na educação e pensando, sobretudo, em convergência educativa, porque quando eu falei na minha tese sobre convergência na educação, eu ainda estava muito centrada na questão da instituição e eu percebi que, para pensar mais, a gente tem que sair da instituição, a gente tem que pensar nos espaços não formais de aprendizagem, a gente tem que pensar nos professores independentes, a gente tem que pensar em mídias para além da sala de aula, a gente tem que pensar em comunidades virtuais de aprendizagem colaborativas, a gente tem que pensar em recursos educacionais abertos, no caso, eu posso pegar o material que está, né, que foi feito para algum professor, reusar, revisar, remixar e redistribuir, claro, dando a credibilidade e autoria para quem produzir. Bem, então, como eu estava dizendo, é pensar em novos espaços de aprendizagem, sejam eles formais e não formais, desenvolvimento de competências, sobretudo para o professor também, não só para o aluno, mas também para o professor, que agora também, né, para além de saber comunicar em sala de aula, vai ser preciso saber comunicar, utilizando as tecnologias digitais, uma câmera, se comunicar para o YouTube, criar conteúdos e produzir, né, criar, produzir e distribuir conteúdo. O que nós estamos falando aqui, e quando eu dou esse passo na educação, na convergência educativa, é pensar professores em rede, em autoria e colaboração. Então, bem, como é que a gente consegue identificar isso, né, em alguns momentos, é o que eu tenho tentado olhar, é como tem surgido nos últimos anos, professores competentes, com alto nível de formação, inclusive com mestrado, doutorado, pós-doutorado, produzindo conteúdos de qualidade, é ir publicando na internet, colaborando e partilhando conhecimento. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, quem tiver interesse depois também, eu posso disponibilizar essa apresentação. Alguns exemplos aqui, por exemplo, do Átila, que tem virado uma referência, sobretudo em tempos de Covid-19, que tem apresentado vários dados sobre isso. temos também a Rita Von Hunt, que eu adoro a Rita, que o canal dela é o Tempero Drag, e que ela traz uma problematização bastante rica, e não só com uma linha de idade, com uma questão sociológica, filosófica, que é necessário. A Sabrina Fernandes, também, do Tese 11, ela vem trazendo o conteúdo para a gente refletir bastante a sociedade que a gente vive. E também temos outras questões, como o próprio YouTube, criar um canal em que vários produtores de conteúdo ligados à educação têm um próprio canal, que é o YouTube Edu, que ali só tem professores produzindo conteúdo de matérias, seja de inglês, português, matemática, história, geografia, enfim, você pode ir lá buscar e vai encontrar o próprio YouTube, já tem subsidiado isso, entendido que eles são um canal importante. Tem aqui, também, a Carol Savioli, que é uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito. E, para quem tem interesse na área de educação, tecnologia, inovação, é uma boa referência, pode consultar, Carol, que pode ter certeza que vocês vão aprender bastante. Queria destacar, também, que aqui em Portugal, em tempos de Covid-19, o governo português, o Ministério da Educação, criou um canal, um não, cinco canais referentes aos anos escolares aqui, para que os professores produzissem seu conteúdo e publicassem no canal do governo. Ou seja, como que a plataforma, em especial o YouTube, tem se constituído, então, como um espaço de partilha de conhecimento. A gente sabe que tem porcaria? Tem porcaria, mas a gente também tem que olhar para as coisas boas que tem e como que essas coisas boas podem nos ajudar. E como que pessoas inteligentes constituem espaços de partilha de conhecimento e partilham, contribuem, colaboram e criam uma rede, também, de pessoas em torno dessa busca de conhecimento. Outro exemplo, também, que a gente pode verificar, que são o crescimento dos professores em redes, no sentido de que vão em busca de alguma rede, constroem comunidades para trocar informação. Então, aqui eu trouxe dois exemplos que foram grupos criados no contexto da Covid-19, que um é o Somos Soluções de Portugal, que é onde eu vivo, e tem acompanhado aqui. Imagina, em 14 de março ele foi criado e ele já tem aqui mais de 28 mil inscritos. Também, o outro grupo que foi criado no Facebook, que é o Docências On Life, é um grupo que é um pouco menor, mas, de qualquer forma, já tem um número de inscritos significativos e também criado no contexto da Covid-19. E o que esses grupos têm em comum e por que eu estou falando deles? Porque são espaços de comunidade, de professores, são comunidades informais, não são comunidades formais, porque aqui a gente também tem que ponderar, porque existem vários tipos de comunidade, mas, nesse caso, são comunidades informais que se reúnem em torno de um tema comum, de interesses comuns, que é justamente conhecer novas ferramentas, trocar experiências, falar sobre essa transformação necessária e urgente que aconteceu com o fechamento das escolas, e como que eu posso lidar com essa adaptação de um ensino presencial para um ensino virtual. Não vou me delongar aqui sobre essas diferenças, posso fazer isso em outro momento, mas aqui meu objetivo não é isso. Mas é claro que foi tão urgente essa situação, foi tão necessária essa situação de adaptar o ensino presencial para o ensino virtual e, devido à falta de formação dos professores, muitas vezes foi necessário eles se organizarem de formas a conseguir formar em pares, construir espaços de troca em comunidades não formais, informais, para trocar conhecimento e formar entre pares. Aqui também, dentro disso, alguns exemplos de comunidades que surgiram no WhatsApp. E aqui, gente, é sobre isso que eu quero falar. Eu vim aqui e o tema da minha palestra hoje tem a ver exatamente com a colaboração da educação em tempo de Covid-19 em rede. E por que eu dei essa volta toda para chegar aqui? Primeiro, porque, como eu disse, eu tinha que apresentar o contexto. Segundo, eu tenho que entender que tempo nós vivemos e como nós conseguimos aplicar. Terceiro, falar sobre esse contexto da Covid-19, que todo mundo sabe, que todos estamos vivendo, que obrigou o fechamento das escolas. E eu já falei também aqui da falta de formação de professores. Enfim, né? Os professores ainda muito perdidos, querendo saber como que pode fazer, como que não pode fazer. Então, lá no começo da crise do Covid-19, eu comecei a observar o surgimento desses grupos e o que acontecia nesses grupos. E aí, eu percebi que era urgente, necessário e preciso criar canais de comunicação, trocar essas experiências. Eu entendi que, né, que nesse lugar meu, nesse meu lugar de fala, que especialista em educação à distância, doutor em educação, precisava contribuir de alguma forma. Eu não sabia muito bem como. No começo, eu comecei partilhando algumas coisas no LinkedIn, algumas coisas nesses grupos que eu referi no Facebook, mas eu entendi que eu precisava ir além. E foi quando convidei amigos e pessoas que eu sabia que eram ligadas a esse tema e para poder falar sobre educação nas redes. Então, nós criamos um grupo que chama Educações em Rede, então, construído pela Ana Paula Soares, por mim, pelo Leonardo Zenha, pela Milena Souza e pela Simone Bescher, e que entre abril e junho, até na sexta-feira, dia 5, nós fizemos 18 webinários e publicamos 11 tutoriais sobre diversos temas na educação. Nosso grupo, então, se chama Educações em Rede. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no LinkedIn e no WordPress, no qual o nosso site vocês podem encontrar mais informações, educaçõesemrede.wordpress.com e aqui mostrar para vocês a nossa produção. O que que nesses dois meses nós fizemos, acreditando justamente nesses objetivos de compartilhar conhecimento científico sobre o tema, de refletir sobre educação e de propor soluções inovadoras. Aqui também é o nosso site, o qual eu convido que vocês conheçam. Esse aqui é o nosso canal do YouTube, esse é o nosso site, qual eu já referi. E aqui, para vocês terem ideia, pode parecer nada, para quem entende de números aí da internet, mas para a gente foi tão significativo, sobretudo pensando que o nosso conteúdo não é viral, ele não é um conteúdo que qualquer pessoa consome, é para um público muito específico e considerando também por mais que nós todos, nós cinco, sejamos mestres, doutores de educação, especialistas nesses temas, nós não éramos ainda pessoas de referência, as pessoas conectavam o nosso nome ao tema. Então, foi um momento também da gente expor o nosso trabalho e atingimos alguns números, por exemplo, até o momento nós temos, esses dados foram tirados hoje, eu estou falando disso no dia, fazendo essa gravação, no dia 7 de junho. Então, no dia 7 de junho, nós temos 238 pessoas nos seguindo no Facebook, 329 nos seguindo no Instagram, 545 pessoas nos seguindo no YouTube e tivemos 1.010 inscrições nesse tempo todo. Porque como que a gente fazia? A gente tinha um tema, a gente lançava a nossa programação em webinários, que eram realizados todas terças e sextas, a gente pedia a inscrição das pessoas, para justamente a gente entender qual que seria a nossa demanda, qual que seria o nosso público e a gente também colocou algumas inscrições a partir de um formulário Google, algumas questões que foram interessantes para a gente conhecer também o nosso público. Então, para vocês terem ideia, 81% do nosso público é de professores, professores, a maior parte deles, professores do ciclo básico, alguns do ensino superior, mas muitos do ciclo básico, 70% podemos dizer, tiveram que adaptar as suas aulas presenciais para o ensino online com a crise provocada pelo coronavírus, 52% tem experiência em educação à distância, já fizeram, seja como formação, seja como professor, uma faixa etária, podemos dizer que aqui, 60% do nosso público tem entre 31 anos e 50 anos, então, uma malta ainda jovem, com também uma formação, tem uma formação alta, considerando que 40% tem pós-graduação, 25% tem mestrado, um quarto do nosso público tem a licenciatura, também temos pós-doutores nos acompanhando, as pessoas chegaram através da gente sobremaneira, através do Facebook, porque a gente faz a nossa divulgação em todas essas redes, temos tido um nível de satisfação com os nossos webinars que eu considero bastante bom, 75% deu nota sim para o nível de satisfação, mas a maior parte está satisfeita com a nossa programação e o que eu queria dizer é que foi o momento, então, que a gente considerou que era necessário, imperativo e importante, pessoas que tinham algum conhecimento nessa área, contribuí, e utilizando canais canais de informação e comunicação digitais para divulgar conhecimentos científicos em educação, em especial os que referiam sobre educação e tecnologias, ensino online, e dentro disso nós dialogamos com vários professores, vários convidados, é um grupo colaborativo, como eu costumo dizer, suor e amor, não tem nada, a gente não tem um retorno financeiro, todas as pessoas que colaboraram foi mesmo por colaboração, mas diante disso tudo que eu falei, eu queria chamar a atenção de alguns pontos, por exemplo, disso tudo que eu falei, a gente pode observar, estou referindo a um fenômeno que eu tenho observado, a uma observação em relação às redes, das novas formas de relacionar com as informações, das novas formas de estar em rede, quero dizer também que o YouTube não é solução para resolver os problemas de educação, é uma ferramenta de partilha e que envolve também questões financeiras com bons e péssimos conteúdos que a gente precisa saber filmar, tá bem? Mas que ao produzir um conteúdo para essa plataforma ou para outra, a gente percebe que o professor e a gente mesmo fazendo educação em rede, a gente precisou desenvolver novas competências, seja de organização, de criação de conteúdos, de modo de comunicação e sobretudo pensando na viabilização e na democratização do conhecimento. Permitiu e permite para essas pessoas que fazem isso, uma criação de culturas de fãs, de umas pessoas que vão seguindo, que elogiam, que partilham, que estão sempre acompanhando, uma colaboração entre pares, no nosso caso especificamente, somos colegas, somos professores querendo colaborar para os professores, nos grupos e nos exemplos que eu trouxe também, a colaboração entre pares de pessoas que se juntam em rede e contribuem em rede para a construção do conhecimento, a estabelecimento e a construção de narrativas transmediáticas, então se produz vídeos, se produz artigos, se produz infográficos e tudo isso vai conversando. O que estamos falando em concordância com o Nelson Preto são das transformações da produção do conhecimento e complemento também do fazer a educação, que muitas coisas estão mudando. Nesse momento de crise, então, eu considero que não só o nosso grupo, mas toda essa gente que está no YouTube ou em outras redes sociais produzindo conteúdo, esses professores têm um papel importante, desempenhado, um papel importante no auxílio, tanto para os seus próprios colegas nessa formação em pares, seja com os próprios alunos, por partilhar informação. Então, vamos lá, eu quero elaborar uma videoaula, não sei, eu vou lá no YouTube e vou procurar saber como é que faz, enfim. Conteúdos específicos para cada área curricular, exemplos práticos, então, tudo isso a gente encontra. E até para os alunos que ficaram sem aula, porque algumas escolas decidiram não abrir, não fazer nada, não abrir, não continuar seu ano letivo utilizando do ensino remoto, para quem tinha condição ou tenha utilizado também desses suportes, desses canais de comunicação para poder também estudar. Também, assim, a gente pode entender que a convergência educativa promove a descentralização dos espaços de aprendizagem. Eu queria dizer também, como eu já disse, mais uma vez, queria reiterar aqui que a gente acredita que o nosso grupo então vem contribuindo com os objetivos propostos de compartilhar, refletir e sugerir soluções inovadoras de educação. Nós acabamos, no último dia 5 de junho, com a primeira fase do nosso projeto, a gente já tem programado uma nova fase que a gente vai começar a produzir de forma diferente, que já foi focado muito em webinários, enfim. Agora a gente vai começar também a produzir artigos, vão ter artigos quinzenais, webinários quinzenais, os tutoriais também continuam. estamos também pensando em realizar um grupo de estudo e temos outros planos também que a gente precisa estruturar melhor antes de divulgar. Mas, queria dizer que é para aquelas pessoas que têm interesse então, que conheceram o nosso projeto, que entenderam que a nossa ideia é interessante, que querem colaborar conosco, escrevendo um artigo, por exemplo, pode nos mandar um e-mail para educaçõesemrede arroba guimeio.com sugerindo o tema que a gente passa as coordenadas de como deve ser o artigo produzido para o nosso grupo. A gente fica muito contente considerando então que a gente quer ser rede também, né? Não só estar centrado nessas pessoas que idealizaram, mas constituir, enfim, como rede, né? E entendemos também que é urgente falarmos de educação, pensarmos no futuro da educação e pensarmos se a gente quer continuar com a mesma maneira de fazer educação. Deixo aqui as referências que eu citei aqui ao longo dessa minha fala, que eu achei que eu não ia conseguir falar tanto, mas eu percebi que sim, eu falo muito. Queria deixar aqui mais uma vez, acho que não tinha deixado antes, né? Tinha deixado só meu LinkedIn e meu Lattes. Queria deixar aqui então, portanto, meu e-mail para aquelas pessoas que querem dialogar, que querem falar, que têm alguma dúvida e que querem entender mais sobre isso que eu estou falando ou que querem conhecer melhor o nosso grupo. Deixo esse meu canal de comunicação para as pessoas que tiverem interesse mais sobre o tema. No mais, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, gostaria de agradecer essa criação, né? Desse congresso, que eu acho que ele faz todo sentido, que ele é muito importante e convido também vocês a assistirem às palestras dos outros colegas também que estão produzindo coisas, que estão partilhando coisas. E finalizo, então, aqui a minha apresentação e, mais uma vez, quem tiver interesse e quem quiser falar mais comigo sobre o assunto, é só me enviar um e-mail que a gente pode conversar. Então, muito obrigado e até mais!